Ok, então vamos lá. Primeiramente, então, boa tarde, né, galera? Hoje nós faremos a correção da revisão de língua portuguesa e matemática, porque amanhã nós já temos prova, né? Nós já temos uma avaliação. Então, ó, todos precisam, tá? Quando a prof. estiver explicando, quando a prof. estiver falando, não interrompe. Espera a prof. terminar de falar e vai virar bagunça no áudio, tá? A prof. vai compartilhar a tela com vocês, que é a mesma revisão que a prof. mandou lá no grupo para vocês responderem, a prof. vai compartilhar aqui e nós vamos respondendo juntos, tá? Consertem, arrumem as respostas que vocês colocarem errado, tá? Para depois vocês estudarem, para avaliação, ok? Vamos começar, então, por língua portuguesa. Vou compartilhar a tela. Bom, amanhã não é a revisão de... A prova da Ana Maria, que é de ciências? Sim, vocês têm prova amanhã. Muito bem, a prof. vai desativar a câmera para não travar a internet, tá? Vamos lá, hein? Todos estão vendo a tela? Não. Sim. 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 Não, agora sim. Sim, prof. Beleza. Vamos lá, então, ó. Revisão de língua portuguesa. Número 1. Prestem atenção. Microfone desativado, para não ter interferência de sinal externo. Número 1. Na língua portuguesa, antes de P e B, usamos sempre a letra M. Assinale a alternativa que esteja com o uso correto da letra M. Então, vamos lá. Vamos analisar as palavrinhas que estão escritas de forma correta. Qual que vocês marcaram aí? Letra A, B, C ou D? B, prof. Letra B. Todos marcaram letra B ou alguém marcou? Sim. B. Sim. B. B, prof. A B. Parabéns. Então, quem marcou a letra B? Vamos ver. A sua reflexão entregou que é a letra B, porque todas as questões têm um negocinho vermelho embaixo, que quer dizer errado. Aí, só uma que está sem. Presta atenção. Vamos ver, então. Aqui, ó. Tempo. A palavrinha tempo está escrito correto, né? O M antes do P. Então, está certo. Vamos ver aqui a outra. Desenvolvimento. Nós temos aqui o M antes do P. Está errado, né? É um N aqui. Desative o microfone, galera. E limpo também está certo, né? Mas nós temos essa palavrinha aqui do meio que está errada. Na letra B, que vocês falaram. Então, nós temos ambiente, o M antes do P. Temperatura, o M antes do P. Lâmpada, M antes do P também. E também, M antes do P. Então, a alternativa correta é letra B. A prova que vai colocar de vermelho, tá? As que estão corretas. Então, na número 1, marquem aí a alternativa B. Correta. Quem marcou certo, parabéns. Quem marcou errado, conserta. Vou pedir mais uma vez. Microfone desativado. Está dando barulho aqui. Número 2, agora. O texto a seguir foi escrito por Vinícius de Moura. E aí, depois responda as questões. Então, nós temos aqui aquele textinho da casa, né? Era uma casa muito engraçada. Não tinha perto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na rua dos bobos, número zero. Então, essa musiquinha aqui, você já conhece. A gente já estudou sobre ela também, né? Vamos ver o que que pede. Que adjetivo caracteriza essa casa? Qual que vocês marcaram? A, B, C ou D? A, C. C, prof. A, C. Engraçada. Porque o próprio texto diz. A, C. Muito bem. Então, número 2, alternativa correta. Letra C. Engraçada. Parabéns para quem acertou. Quem não tinha marcado. Quem errou, conserta. Tá? Número 2, 3, 6. Engraçada. Número 3 agora. Até aqui, tranquilo. Posso continuar? Sim, prof. Número 3. Ó, existe uma técnica chamada origami, que consiste em criar figuras por meio de dobraduras em papel. Sua origem, muito antiga, vem da cultura japonesa e atualmente é praticada em diversos países. Assinale a alternativa que melhor define o origami. Então, qual que vocês marcaram? A, B ou C? A. Letra A. Porque as outras é meio tipo... A. Então, aí, ó. Sobrou alguma coisa que o origami veio do Brasil. Então, ó. Alternativa correta mesmo. Letra A. Parabéns para quem marcou. Então, número 3, letra A. Conserta aí quem errou. Próxima. Número 4 agora. Leia o aviso abaixo e responda ao que se pede. Nós temos aqui uma plaquinha, né? Dizendo assim, aviso. O ambiente está sendo filmado. As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Após a leitura, é possível concluir. Se trata de um texto do gênero. A, B ou C? Informativo. B. Informativo. C. B. Informativo. Ó. Informativo. A B. Pronto. Informativo. Informativo. Informando que o ambiente está sendo filmado, né? Então, alternativa correta na 4, letra B. Quem errou, conserta. Quem acertou, parabéns. Informativo. Primeiro 5 agora. A vírgula é um sinal de pontuação que serve para intercalar elementos de uma frase ou indicar uma pausa. Leia a frase abaixo e responda se pede. A frase Marina, uma menina alegre e chique de jovem, adora animais e está em contato com a natureza. Nas frases anteriores, a frase anterior, é possível concluir que o uso da vírgula evitou o quê? Dúvidas. Repetições. Dúvidas. B, repetições. B, prof, repetições. B. Letra? Repetições. B, muito bem. Repetições. Número 5, letra B. Repetições. Número 6. Leia esta estrofa. É apenas uma casa com suas cercas de estacas a cercar a terra fértil, guardando plantas e bichos e também alguns meninos com as costelas à vista. Em meninos com as costelas à vista, pode-se dizer que os meninos são bons, magros, inteligentes ou espertos ou espertos. Bons. B, magros. B, magros. B, magros. A, B ou C? B, magros. Letra B, magros. Meninos com as costelas à vista. Então, quer dizer que eles são magros. Então, na número 6, letra B. Próximo. Número 7. Na alternativa que melhor define o tempo verbal letérico perfeito. O que é o letérico perfeito? A, B ou C? Passado. A, A, Próximo. Indicações que já aconteceram. Atuais, atuais. Letra A. Letra A. Próximo. Eu acho que é a letra B. Você acha que é letra B, Sofia? Então, alternativa correta. Letra A, né? Próximo. Próximo. Perfeito. Indicações que já aconteceram. Ou seja, no passado. Se fosse ações atuais e habituais, estaríamos falando do presente. Atuais. Quer dizer, o hoje. Pretérico perfeito, eu falo do passado. Então, indicações que já aconteceram, né? Então, número 7, alternativa correta, letra A. Tudo tranquilo até aqui? Podemos prosseguir? Pode prosseguir, prosseguir, prosseguir. Pode, prosseguir. Vamos para o número 8. Observe a imagem abaixo e responda o que se pede. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma imagem, né? Nós temos um intervalo para poder responder a questão. Então, nós temos um repórter, um cinegrafista, e ele provavelmente está entrevistando essa moça. Vamos ver o que a questão pede. A cena exposta na imagem se refere a que tipo de entrevista? Entrevista de rádio, jornalística, entrevista de emprego ou uma entrevista esportiva? Entrevista jornalística. Entrevista jornalística. Jornalística. Muito bem, uma entrevista jornalística. Letra B. Parabéns para quem acertou, quem errou, conserta. Entrevista jornalística. Número 8. Número 9 agora. Número 9. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão no diminutivo. Nós já estudamos sobre isso, né? No capítulo da apostila, nós falamos isso. Então, as palavras estão no diminutivo. A, B, C, ou D. A, B, C, ou D. A, B, C, ou D. Como vocês marcaram? C, A, C. C. Letra C? Sim. Bonetinha, cadeirinha e pedrinha? Sim, professor. Isso. Sim. Parabéns para quem marcou a letra C. Quem não marcou, conserta. Então, número 9, letra C. A, D. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão no aumentativo. A, D, C, ou D? B. Letra B? D. D de dado. Letra D de dado. D de dado. D de dado. D de branco. D de branco e carroso. Muito bem. Letra D. Isso aí. Então, número 10, letra D. Parabéns para quem marcou. Quem não marcou, conserta. Número 10, letra D. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Vamos revisar tudo o que nós fizemos. O que é revisar? Desative o microfone para não ter barulho. Agora, vamos só recapitular. Então, número 1, nós marcamos a letra B. Ambiente, temperatura, lâmpada e também. Na número 2, nós marcamos a letra C. Engraçada. Número 3, nós marcamos a letra A. O origami é uma arte existente há vários séculos, originária da cultura japonesa. Tem uma arte existente há vários séculos que eram feitos nos tempos budistas. Número 4, nós marcamos a letra B, informativo. Esse é um texto do gênero informativo. Número 5, sobre o das vírgulas. O que elas evitam? Evitam repetições. Letra B. Número 6, sobre o termo ali em destaque. Meninos com as costelas à vista. Se retrata que eles são magros. Então, nós marcamos a letra B, de magros. Número 7, sobre o pretérito perfeito. Ele indica as ações que já aconteceram. Letra A, então, né? Número 7, letra A. Número 8, sobre a imagem. É uma entrevista jornalística. Então, nós marcamos a letra B. Número 9, as palavras que estão no diminutivo. Nós marcamos a letra C, bonequinha e ladrinha. Número 10, as palavras que estão no aumentativo. Amigão, livrão e carrão. Muito bem, ó. Escutem o que a prof vai dizer agora para vocês. Vocês têm que estudar e entender o contexto da questão. O contexto do crédito. E não decorar, tá bom? Não decore qual é a alternativa da número 1, da número 2. Nada disso. Você precisa estudar e entender o que está sendo pedido. Às vezes, lá na hora da prova, pode ser que as alternativas estejam embaralhadas. Então, se você decorar assim, a número 1 é a letra A. Quando chega lá na hora da prova, pode ser que a resposta correta da número 1 esteja lá na alternativa C ou D. Então, não decore a sequência. Entenda o conteúdo, tá bom? Entenda o que está pedindo. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam ler. Leiam. Tenham atenção na leitura. Leia o que está sendo pedido e responda. Não vai só na decoração das questões, não. Tá bom? Tem que ler. O prof, a sua prova vai ser igual a da Ana Maria? Você não vai mandar um link para a gente entrar no negócio da prova? Sim, sim, sim. Todas as provas são assim. Ó, presta atenção. No dia da prova, todos têm que estar aqui presentes, tá bom? E no dia da prova, eu quero todo mundo concentrado, fazendo a sua provinha, lendo bastante. Língua portuguesa tem que ler bastante, tem que interpretar. Profe, só uma pergunta. Amanhã vai ser prova de o quê? Eu não sei. É prova com a prof, Ana Maria. Amanhã é ciência. Ciências? A ciência é de boa para mim, ciências é bastante. É de ciências? Não é de ciências, mas eu vou fazer. É de ciências? Vamos lá. É, a correção de língua portuguesa, ok. Podemos ir para a matemática? Sim, sim. Alguém que está com alguma dúvida em língua portuguesa? Cadê a Manuela e a Bárbara? Tudo ok por aí, meninas? Então tá. Vou para a matemática. Todo mundo está dizendo que está ok. Vamos para a matemática. Eu estou fazendo, a gente está fazendo ainda de língua portuguesa. Fazendo o quê, Manu? Copiando ainda? É. Pois é. Profe, se o fundo da minha apresentação, assim, digamos assim, na minha cara, é porque eu estou na cozinha, né? Aí tem uma cadeira vermelha, tem a mesa que a gente está comendo, fogão. Então, ó. Então, tem uma coisa muito temática. A Profe vai compartilhar novamente a tela com vocês. Vocês acompanhem aí. Vamos lá. Da mesma forma, tá? Estão vendo a tela? Sim, Profe. Então tá. Sim, Profe. Sim, Profe. Então, vamos lá. Número 1, ó. Os números são infinitos. É sempre possível adicionar uma unidade a qualquer número natural. Eles podem ser escritos... Eles podem ser escritos em forma de algarismos. Ou como se lê por extenso. Neste caso, diga como se lê este número. Então, nós temos aqui um número, né? Nós precisamos dizer como que se lê certinho. Ou seja, a forma por extenso. Qual que vocês marcaram? A, B, C ou D? Eu marquei a B. A B, Profe. A B. Eu coloquei a B. A B, Profe. A B, Profe. A B, D. A B, D. Então, ó. A alternativa correta. 2.495. Letra B. Muito bem. Parabéns. Então, marque um X. Quem não fez e quem fez, parabéns. Número 1, letra B. Bárbara e Manu, acompanhem agora a revisão de matemática. Vão anotando de ladinho as respostas. Depois vocês terminam de copiar. Então, número 1, 2.495. Muito bem. Número 2. De acordo com o que estudamos até agora, podemos afirmar que o número pode ter seus algarismos classificados em duas classes. Sendo elas, quais são as classes? Unidades, classe dos milhares e classe das unidades, B e C. Isso. Essa aqui a gente já tinha feito, né? Na aula anterior. Profe, eu respondi. Profe. Profe. Oi. Eu tenho dúvida. Como vai dar para a gente responder essas duas lá na Profe? Só dá para marcar uma. É, Profe. É porque a Profe vai dar a opção de marcar duas ou mais, quando for assim. Tem como fazer isso, Profe? Sim. Claro. Então, presta atenção nas que vocês vão marcar duas e vocês vão marcar só uma, tá? Eu não consigo fazer. É porque a gente, na última aula, que era a prova, não deu de fazer de marcar duas. Ah, presta atenção. Aquela é a configuração da prova da professora Ana Maria. Essa é a configuração da minha prova, entendeu? A configuração é diferente. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Eu vou perguntar para a professora se ela sabe dessa técnica. Se ela souber, aí ela faz. Se ela não souber, ela não faz. Se ela quiser... Se ela adianta, ela dá nota baixa para a gente, que a gente não sabe fazer. Né? Se ela saber fazer e ela não quiser fazer, ela não faz. Tá bom, vamos lá, vamos voltar. Então, número dois. Quatro milhares de passos das unidades, tá? Conserta aí. Marca aí quem marcou certo, quem marcou errado. Número três agora. Assinale as alternativas que indicam a classe das unidades. O que vocês têm que prestar atenção, ó? Quando tiver assim. Vou ver. As alternativas. Escuta, deixa a prova explicar. Quando tiver assim, ó. As alternativas. Quando tiver assim, é porque tem mais de uma. Agora, quando tiver assim. Assinale a alternativa. É porque é só uma. Quando tiver no plural, é porque tem mais. Então, aqui na número três, ó. As alternativas. Então, é mais que uma. Tá? Quais são elas? B, centenas, dezenas e unidades. B, C e E. Isso. Muito bem. Centenas, dezenas e unidades. Marca aí. Aí. Eu já tinha respondido. Centenas, dezenas e unidades. Lá vai ter a opção de vocês marcar as três assim. Ok? Número quatro agora. Ó, cada algarismo tem um valor dependendo da sua posição no número. No número 5.694. O número nove equivale a 90 unidades. Neste caso, estamos falando do seu valor? Relativo. 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 Muito bem. Número quatro, letra B. Relativo. Quem acertou, parabéns. Quem não marcou, marca aí. Depois estudar. Agora, número cinco, ó. Não confunda. No número 3.782. O número 7 equivale a sete centenas. Neste caso, estamos falando do seu valor? Absoluto. 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 Perfeito. Letra A. Número cinco, letra A. Número seis. Podemos juntar certas quantidades de sete centenas de um valor para compor o valor de outra sete. Pensando nessa ideia, quantas notas de cinco reais precisarei para obter cem? Vinte notas. Vinte notas de cinco reais. A, B ou C, C ou C? B. 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 Vinte notas de cinco. Muito bem. Letra B. Isso aí. Número seis, letra B. Número sete agora, ó. A sete, a oito, a nove e a dez são probleminhas. Vamos lá, então. Número sete. Resolva o problema. Durante as férias escolares, Paulinha viajou para Porto Seguro, onde tirou muitas fotos com sua máquina digital. Na volta, ela resolveu revelar as fotos de sua incrível viagem. Paulinha colocou doze fotos em cada página do álbum. O álbum com quarenta e cinco páginas ficou completamente cheio. Quantas fotos Paulinha colocou no álbum? Assinale a alternativa correta do resultado da multiplicação. Olha só, essa fotinha aqui é de mais, de vezes, de divisão. De vezes, a própria questão é velha, que é de multiplicação. E o resultado é, profe, 540 pontos. A profe... A profe está lendo. Mostrando. É. E está com o microfone e ligado. A alegria de aprender a estar apresentando. É. Eu não estou escutando ela. Eu também não. Ela não está falando nada hoje. Deve estar com o curso. Mas daqui a pouco ela volta para... É. Será que vai ser que nem naquela aula lá? Que nós ficamos sem fazer matemática, só que eu terminei, né? Será que vai ser que nem naquela aula? Davi, vira essa boca pro ar. Davi, eu também terminei. Ela saiu. Ela saiu agora. Gente, desliga o microfone. Desliga o microfone. Ela saiu. Está gravando ainda. Pode desligar o meu microfone. Desliga o microfone. Tá, então para de desligar meu áudio. Eu desligo na hora que eu quero. Eu vou desligar o ódio. Eu disse pra antes você desligar. Você não desligou. Pelo menos, vocês já responderam? Eu respondi tudo. Eu também. Eu não. Eu respondi tudo também. Eu não respondi tudo. Eu tive que terminar uma parte sozinha, por causa que sem querer meu tablet saiu da aula. Mas agora eu estou com o outro. Alguém quer assistir o Naruto? Eu prefiro o Pikachu do que o Naruto. Tu tá assistindo o Naruto, Davi, na aula? Não, né? Depois eu penso lá. A gente voltou. 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 Oi, profe. Olá. Quando você saiu, eu aproveitei para tomar água. Oi. Eu já sei a resposta da 7. É a letra C. 540 votos. A minha tabela é essa. Tá, nós estamos na 7, né? Eu também. 5. Tá, só um minutinho aí. Sim, profe, na 7. Tá, a profe vai compartilhar de novo a tela para a gente continuar. Tá. Estão vendo a tela da profe? 5. Então, tá. Então, é uma continha de multiplicação, né? 35 vezes 12, né? Então, vamos lá. Vamos fazer juntos aqui, ó. Para a gente encontrar o resultado. Eu tenho que multiplicar o 1 e o 2 pelo 4 e o 5. Vou marcar o 2. Então, 2 vezes 5 é igual a 10, né? Coloco o 0 embaixo. Vou subir o 1 aqui em cima, ó. No 4. Vamos lá, então. 2 vezes 4 é igual a... 8. 8, né? Igual a 8. Mais 1? 9. 9. Ok. Já multipliquei o 2. Vou multiplicar o 1 agora. Vou colocar o sinalzinho de mais aqui debaixo do 0. Vou aqui, ó. 1 vezes 5 é igual a... 5. 1 vezes 4 é igual a... 4. 4. Vou fazer agora a minha pontinha de mais. O 0, não tenho o que fazer com ele. Eu vou só baixar. Agora, 9 mais 5 é igual a quanto? A... 10. 14. É, 14. Colocar o 4 aqui e vou subir o 1. 4 mais 1? 5. 5. 5,540. 5,540. Agora, vamos voltar lá na questão. E vamos marcar a alternativa 550. Olha aqui, ó. Alternativa C. Então, quem encontrou esse resultado? Parabéns, tá? 540. Tá? 7. Letra C. Alguém tinha acertado? Eu acertei, Prontos. Eu também. Vamos para 8 agora. Outro probleminha, ó. João quer distribuir 96 bolinhas de gude entre 3 crianças, de maneira que todas recebam a mesma quantidade. Quantas bolinhas de gude receberá cada criança? Assinale a alternativa que indica o resultado da divisão. Então, o número 8 já disse para mim que é uma divisão. Sim. Outra na minha impressão. Outra operação que eu vou usar aqui, né? Divisão. Então, eu vou pegar o 96 e vou dividir por 3. Vamos lá, nós vamos fazer juntos. 96 dividido por 3. Vou colocar aqui o 96. E o 3 eu coloco na chave. Então, ó. 9 dividido por 3 é quanto? 3. 3. 3. Porque 3 vezes 3 é igual a? 9. 9. Então, eu coloco o 9 aqui. Aqui, agora eu faço uma pontinha de menos. 9 menos 9 é igual a? 0. 0. Agora eu vou pegar o 2. Vou pegar o 6 e vou baixar aqui. 6 dividido por 3 é? 2. 2. 2. 2. 2 vezes 3 é quanto? 6. 6. Então, 6 menos 6 é igual a? 0. Então, o resultado é 32. Vamos botar e vamos marcar a alternativa. Aqui, ó. Letra C também. 32. 32 bolinhas. Então, número 8. Letra C. Próxima. A 9. Próxima. Muito bem. Então, 8. Letra C. 32. Número 9 agora. Resolva o problema. Outro probleminha. Em um jogo de tabuleiro, o time 1 teve 458 pontos. E o time 2 obteve 235 pontos na primeira partida. O time 1 levou o melhor vencendo o jogo. Agora, calcule quantos pontos o time 2 precisava para empatar com o time 1. Essa continha é de mais, de menos, do que que é? Menos. É de menos. É para colocar o número do time 1, 458, menos o número do time 2. 235. Aí, faz a subtração. O resto vai dar 233. É 458, menos... 235. 235. 235. Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer a continha. 8 menos 5 é igual a... 3. 3. 5 menos 3. 2. 2. 4 menos 2. 2. Bem facinho. O meu resultado, então, 223. 223. Então, eu vou... C também. 223. Será que vai... Número 9, 233. Número 9, 233. Pessoal, deixa o microfone desativado. Só ativa quando for dar uma resposta. Senão, fica dando muito barulho. Profe. Oi. É lá na prova... A 8M. A 8M. Quando um colega está falando, espera o colega terminar de falar. Então, vira bagunça e ninguém entende nada. Lá na prova, vai precisar fazer a pontinha? Lá na prova, não tem como fazer a pontinha. Você vai fazer a pontinha só aí no seu... Cadê? Cadê? Ah, tá. Pronto? Podemos ir para a 10? Sim. Pronto. Oi. 8 é a C, né? É. É a 8. Número 10 agora. 8. Pronto. Marta estava planejando o seu aniversário. Ela queria muitos brigadeiros em sua festa e então decidiu fazê-los. Ela precisava agora para as imagens. Para isso, foi ao supermercado com sua mãe e para uma embalagem de sabor rosa. Nas embalagens de sabor rosa, ela colocou brigadeiros de chocolate. Nas embalagens de sabor rosa, ela colocou brigadeiros de peijinho. Para diferenciar um pouco. Marta fez 150 brigadeiros de chocolate e 125 brigadeiros de peijinho. Faltou quantos brigadeiros Marta fez? Então, essa continha aqui é de mais, de menos, o que que é? É de mais. É uma soma. É uma... Preciso saber o total que ela fez, né? Então, vai ser 150... Mais 125. 125. Mais 125. Perceba, ó, que a prof sempre coloca um número embaixo do outro, tá? Para a minha continha sair com o resultado correto, eu tenho que colocar um número embaixo do outro. Bem certinho. Então, aqui, ó. O prof, vai dar 275. Vai dar 275. 5 mais 0 é igual a 5, né? 7, 2 mais 5 é igual a 7. E 1 mais 1 é igual a 2. Então, o resultado... 275. Então, vamos voltar lá. O prof, tem alguma pergunta, tá falando. Marta estava planejando sua festa de aniversário. Ela queria muitos brigadeiros em sua festa, então ela deixou de fazer, certo? Ela precisava agora das embalagens. Para isso, ela foi ao supermercado com sua mãe e comprou duas embalagens, da cor rosa e laço. Nas embalagens de cor rosa, ela colocou os brigadeiros de chocolate e na de lilata, ela colocou os brigadeiros de beijinho, para diferenciar um com o outro. Como se beijinho e o brigadeiro de chocolate fossem iguais? Ela usou rosa para diferenciar do rosto. Sendo que os dois são diferentes, mesmo sem a forminha, de cor diferente. Pois é, número 10, letra D, 275. Alguém acertou essa? Sim! Eu sim, Prout. Eu, Prout. Prout, eu falei, eu acabei de falar, só que eu pensei que vocês estavam na testa, só que vocês não sabem. Na verdade, vocês estão... Na verdade, eu falei a resposta. A gente está na testa. Vamos lá, vamos recapitular aqui, então. Vamos conferir... Profe, sua internet está caindo. Rápido, desliga a câmera e o áudio agora, para voltar à internet. Desliga a câmera e o áudio. 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 Desliga a câmera. Desliga a câmera. Oi Oi, pronto, voltou agora, não está travando mais santo Tá, vamos lá então, vamos continuar Número 4, valor relativo Número 5, valor absoluto, né? Número 6, marcamos a letra B, 20 notas de 5 reais Número 6, letra B Número 7, achamos o resultado 540 Número 8, achamos o resultado 32 bolinhas Letra C, né? Número 9, letra C também, 223 pontos Número 6, 275 brigadeiros, né? Letra D Muito bem, e assim nós temos a nossa correção Tudo tranquilo, todos conseguiram fazer Alguém que não conseguiu, que está com dúvida ainda Eu consegui, prof Eu também Eu também Na verdade, é só um Manda ali no chat para mim Manda ali no chat para mim Quem conseguiu Ok Manda lá no chat O que, prof? Eu não escutei De quem conseguiu Fazer as duas reações Então, ó Sofia Manuela Porteiro Mariana Mariana Eduardo Pedro Manoel Davi Guilherme Matheus Júlia Júlia não conseguiu Carol Ok Luiz Felipe Ana Beatriz Júlia Ok Muito bem Manu E Bárbara Conseguiram? Sim Alguma dúvida? Aproveitem para perguntar agora Porque no dia da prova A prof não sabe de nada A prof esquece tudo No dia da prova A prof No dia da prova Você fica com amnésia Justamente No dia da prova Não adianta me perguntar Nada que eu não sei Então aproveita Hoje Manu Fica na chamada No final Que eu quero conversar com você Prof Quem terminou Já pode sair? Claro Obrigada Tchau Tchau Obrigado.